Um ditado bem popular afirma Palavras machucam mais que tapas Tapas ferem o corpo, palavras ferem a alma De fato, palavras machucam, agridem e ferem a alma, deixando marcas profundas Interessado em verificar cientificamente o dano que palavras de rejeição causavam no emocional do ser humano Ethan Croiss da Universidade de Michigan em Ann Arbor Recrutou 40 pessoas que haviam passado por um término de romance nos últimos seis meses Ele pediu-lhes para ver uma foto de seu ex enquanto passavam por um scanner de ressonância magnética E o instruiu a pensar em detalhes sobre o rompimento e nas palavras agressivas que ouviram Depois de um breve intervalo, os voluntários receberam um choque doloroso de calor em seus antebraços O que permitiu que o cientista comparasse a atividade cerebral associada com as duas situações Como esperado, os mesmos centros sensoriais do cérebro que refletem o desconforto físico também são acionados diante do desconforto emocional Essa foi a primeira evidência científica de que as agressões emocionais literalmente doem O Salmo 140 é uma súplica individual que invoca a proteção de Deus contra a violência dos adversários Ouça os versos iniciais Livra-me, Senhor, do homem perverso Guarda-me do homem violento Cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas Agulçam a língua como a serpente Sob os lábios tem veneno de áspide Perceba que a violência que o salmista mais se preocupa não são as agressões físicas, mas a violência que sai de um lábio doente Sabe, isso nos lembra que a agressão verbal machuca tanto quanto a agressão física De fato, isso nos leva a pensar que violência pode acontecer mesmo quando não há marcas físicas Um olhar de rejeição Um tom de voz sem amor Uma palavra sem carinho São suficientes para magoar e ferir uma pessoa E o pior é que marcas físicas são mais fáceis de serem detectadas e tratadas Mas como medicar uma ferida da alma? A boa notícia é que palavras podem também ser remédios para curar corações feridos Um eu te amo Você é importante Você consegue Eu acredito em você São expressões tão curtas Mas que podem ter um impacto gigantesco sobre quem as escuta Obrigado por assistir este vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Ative as notificações Às vezes